Álvaro Zanotti na Zona Sul de São Paulo, no terminal Jabaquara. Como é que está a situação por aí agora, Álvaro? Bom dia. Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Continua difícil. Quem chega por aqui, André, encontra essa situação aqui. Olha, os portões estão fechados, os passageiros não conseguem embarcar. Vamos mostrar mais para o lado aqui. Muita gente sem informação acaba ficando aqui sentada, esperando, na expectativa de que a estação venha a abrir. Mas os metroviários em greve sempre chamam o pessoal aqui e dão essa orientação. Eles falam o seguinte, que pelo menos agora pela manhã não há nenhuma previsão dessa estação voltar a funcionar. São 23 estações daqui até Tucuruvi. Portanto, a gente está em um dos extremos da linha. O outro extremo é a estação Tucuruvi. Nesse percurso todo de 23 estações, nós temos 8 estações que não estão funcionando, que vão da Ana Rosa até a estação da Luz. Essas estações 8 estão operando normalmente. A SP Trans montou uma linha de reforço no terminal, o terminal que funciona aqui do lado. Vamos mostrar também o lado aqui para que fica o terminal. Olha, o pessoal que subia aqui essas escadas consegue chegar no terminal de ônibus que funciona aqui ao lado. A SP Trans informou o seguinte para a gente, que no terminal que funciona aqui, eles montaram uma linha extra com 12 ônibus que estão funcionando normalmente. Quer dizer, as pessoas, ao invés de ficarem aqui esperando, elas podem ir até esse terminal de ônibus e usar essa linha que vai ligar até a estação Paraíso, que é uma dessas 8 linhas que eu disse para vocês que está funcionando normalmente. O que acontece, a gente já cobrou aqui no ar antes, no Balanço Geral. Vamos voltar a cobrar para o pessoal da SP Trans. É para colocar alguém aqui para fazer, passar essas informações, né? Para dizer que tem essa linha de ônibus. Eles disseram que tem, mas até agora a gente não achou. André? Olha, ao que tudo indica, o sistema Paese de emergência não foi acionado nessa sexta-feira pelo governo do Estado. Não aconteceu isso. Nem da MTU e nem da Prefeitura de São Paulo também houve esse acionamento do Paese emergencial. Bom, você que está chegando agora, bom dia para você. 7 horas e 6 minutos com a temperatura salsa. 7 graus agora, bom dia, bom dia para você que está chegando aqui no SP no ar. Você acompanha a movimentação completa da greve em São Paulo. A gente vai falar agora com a Michele Rosa, que está no terminal Tucuruvi, na zona norte de São Paulo. Michele, bom dia para você. Qual é a situação por aí? Bom dia, Saúl. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Olha só, a situação por aqui. Quem chega aqui na estação Tucuruvi, encontra isso aqui, o portão fechado. Aliás, esse portão até abriu agora há pouco, viu? Ele abriu, mas só para os funcionários que trabalharam à noite poder sair. Então, abrir para o pessoal pegar o metrô para poder ir para o trabalho, não consegue. Ele não abre. Bom, vocês estão indo para onde? Jandira. Não vai conseguir ir? Não. Para trabalho. Já avisou o patrão? Não. Pois é, a situação é essa. Logo a estação Tucuruvi, que é a mais movimentada aqui da zona norte, não está aberta. O pessoal está todo aqui na frente, porque também não tem ônibus alternativo, né? Os ônibus que estão funcionando são somente de empresas particulares e mesmo assim com uma frota bem mais reduzida. A senhora ia para onde? Itaquera. Não vai conseguir ir? É, de momento não. Espero que seja essa greve um mal para o bem, futuramente, né? Porque precisamos também dessa reforma, né? Mas agora não vai conseguir ir para o trabalho hoje? É, de momento não. Então, o senhor está indo para onde? Estou indo para... Eu ia para a Moca, né? Ia, né? Ia para a Moca. Eu já avisou o patrão que não vai dar para mim ir, né? Para a Moca. Eu pego dois mitos. Eu pego isso aqui, desço na série e pego outro para a Moca, né? E eu pego o ônibus. Não tem como ir. Então, eu estou... É, só amanhã. Você abrir amanhã, né? Também, né? Olha só, no caso aqui da linha azul, né? Ela só está funcionando entre a Ana Rosa e a Estação da Luz. A gente recebeu agora há pouco a informação, vou ler para vocês, que acabou de chegar, que as linhas 202310 do metrô, que vai de Tucuruvi até Cachoeira, e a 176710, que vai de Tucuruvi até o Parque do Chaves, começa a prolongar, então, o atendimento até o metrô Santana. Mas quem chega aqui na Estação Tucuruvi para pegar o metrô, não consegue mesmo, pelo contrário. Olha só, como já começa a ficar mais movimentado aqui a Estação Tucuruvi. Até existia preliminar dizendo que o metrô deveria funcionar 100% do quadro de servidores nos horários de pico, e a gente sabe que esse é um horário de pico, né? Mas, infelizmente, o dia já começou com essa liminar sendo descumprida. Salse, André. Horário de pico numa sexta-feira complicada. Rodízio não está suspenso, tá, pessoal? É importante ficar atento a isso, é importante ter muita paciência. Funcionários e também empregadores, patrões, nessa sexta-feira agitada em São Paulo, né, André? Muito agitada. A CPTM está funcionando normalmente em São Paulo e na região metropolitana. E agora a gente aciona a nossa repórter, Júlia Ballarini, que está na Zona Oeste de São Paulo. Você está onde? Bom dia, André. Bom dia a todos que nos acompanham. Nós estamos aqui na Estação Barra Funda, uma das mais movimentadas da Zona Oeste da capital, desde muito cedo. O que acontece por aqui, André? O usuário que chega para utilizar a linha 3 vermelha do metrô, dá de cara com os portões fechados e não tem nenhuma informação. Tudo vazio por aqui. Em contrapartida do outro lado, ali, onde funciona a CPTM, onde circula a linha 7 Rubi, que está operando com normalidade, o movimento é intenso. Vale dizer também que os ônibus estão operando com normalidade desde as 5h45 da manhã. E nós recebemos agora uma atualização, dizendo que entre as estações Bresser, a Marechal Teodoro, o metrô funciona parcialmente. André? Obrigado, Júlia. Balarine, 7 horas e 10 minutos, 7 e 10. Salso, quem é que a gente chama agora? Faltou só o Lucas. O Lucas está no terminal João Dias, Zona Sul de São Paulo. Vamos conversar com ele por aí, Lucas. Qual a situação nesse momento? Atualiza para a gente, por favor. Bom dia, Salso. Bom dia a todos que acompanham o SP no ar. Olha, hoje a alternativa para o paulistano tem sido realmente os ônibus. A SP Trans informa que 100% das 1.207 linhas previstas aqui para esse horário de pico estão funcionando. Por aqui, movimentação intensa. O fluxo, você imagina, hoje é ainda maior nos terminais de ônibus. Os 29 terminais municipais estão com operação de ônibus. Então, não tem nenhuma operadora com interrupção na saída da frota. E os técnicos da SP Trans afirmam que estão aí nas ruas para poder orientar a população, inclusive, em relação a pontos estratégicos. Houve uma assembleia durante a madrugada e as empresas de ônibus optaram por não aderir a essa paralisação. Salso, André. 7h14, vamos até o terminal Tietê, na zona norte de São Paulo. Lá está a repórter Fabiola Correia. Bom dia, Fabiola. Tudo bem? Como é que está a situação por aí? O que tem de movimentação? Tem ônibus aí, não? Bom dia, André. Ônibus tem sim. Agora, a situação aqui em frente ao metrô é essa. Portão fechado. Quem tenta uma alternativa realmente tenta aqui pelo ponto de ônibus. Mas, ainda, como aqui funciona o maior terminal rodoviário da América Latina, tem quem chega de viagem e não consiga voltar ao seu destino final. Então, o jeito é pedir carros por aplicativo, táxis. E a tarifa deve estar um pouco aumentada, já que o rodízio se mantém. O trânsito na cidade não deve estar fácil. Final placa 9 e 10. Hoje não roda. Vou conversar aqui com alguns dos usuários do transporte público. Bom dia. Oi. Tudo bem? Qual o seu nome? Brian. Oi, Brian. Você veio pegar o metrô? Vim pegar o metrô, só que está fechado aqui no Tietê. Só que eu tive uma informação que o ACPT... Vai ser? Vai ter que pegar um Uber e ver se tem algum ônibus aqui para o Jabacuá, que eu trabalho lá, né? Aí eu vou ver como está a situação aqui. Estou vendo com o meu chefe aqui e vamos ver como vai ficar. Tá certo. O chefe está do seu lado. Está do meu lado. Vamos ver, né? A gente que está vendo um Uber aqui para mim já. Acabou. Boa sorte, viu, Brian? Tchau, obrigado. André. Obrigado. Não tem alternativa nesta sexta-feira. Tem que ter compreensão dos chefes. De acordo com o ACPT, já são 51 quilômetros de congestionamento, principalmente na zona leste de São Paulo. Agora a gente segue para a zona oeste, pessoal. No metrô Sumaré, a gente vai conversar com a Ana Beatriz Camargo. Ana, bom dia para você. E por aí, portões fechados também, pelo que a gente já observa, né? Bom dia, Sals. Bom dia, André. É isso mesmo. Eu estou aqui em frente à estação Sumaré do metrô. A Sumaré é uma das estações da linha verde. A linha verde que amanheceu hoje fechada e foi abrindo aos poucos. A linha verde, ela faz a ligação da Vila Madalena, na zona oeste, com Vila Prudente, na zona leste. São três estações ao todo nesse percurso. Das três, a gente tem sete estações abertas. Então, linha 3 verde funcionando por sete estações do trajeto que vai das clínicas até a Chácara Clabim. Aqui no Sumaré, então, portanto, uma estação antes ainda fechada. Nesse trajeto Clínicas Clabim, o usuário consegue fazer três baldeações. Ele consegue passar para a linha amarela, ele consegue passar para a linha azul. E lá no final, na Chácara Clabim, ele consegue passar para a linha 5 Lilás, que está funcionando. Aqui a gente conversou com algumas pessoas, tem muita gente descendo aqui até a entrada da estação. Porque muita gente usa estação não só para acessar o metrô, como também para cruzar para o outro lado. Muita gente não está conseguindo.